Brasil O programa que é top Top Brasil Apresentação Ariel Dávila Senhoras e senhores Top Brasil está no ar Vamos aumentando O volume chegando mais Chegando junto olha a diversão Com certeza está no ar O programa que tem a sua cara Sua banda e o seu são Top Brasil com certeza E o Ariel Dávila por aqui com o maior Prazer estar falando com você Viu tamo junto aí com certeza Sem a menor dúvida E olha gente abrindo o programa Com eles capital inicial Não olhe pra trás Vamos pra frente sempre Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Sua inteligência ficou cega De tanta informação Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolham a estrada E o olhe Não olhe pra trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Insistir e se preocupar demais Cada escolha é um dilema Como sempre estou Mais do seu lado que você Siga em frente Siga em frente Minha reta E não procuro O que perder Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolham a estrada E não olhe Não olhe pra trás Como sempre estou Mais do seu lado Mais do seu lado Mais do seu lado que você Se enfrente em linha reta E não procuro O que perder Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolham a estrada E não olhe Não olhe pra trás Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolham a estrada E não olhe pra trás Não olhe pra trás Top Brasil Tantas decepções Eu já vivi Aquela foi de longe A mais cruel Em silêncio profundo E declarei Só não desonre o meu nome Você que nem me ouve Até o fim Injustamente julga Por prazer Cuidado quando for Falar de mim E não desonre o meu nome E não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Perceba que não tem como saber São só os seus palpites Será que eu já posso enlouquecer Será que eu já posso enlouquecer Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Não espere eu ir embora Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Pete, me adora, me adora Ai, 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 quanto love E chegando logo na sequência Ele, Lobão, com o clássico Me Chama Um, dois, três, fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Jove lá fora e aqui Tá tanto frio Me dá vontade de salver Me chamam, me chamam, me chamam Vem, 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 vem Lágrima, no escuro Lágrima, no escuro Lágrima Tá tudo cinza Sem você é tão vazio E a morte fica sem porquê Agora somente você Aonde está você? Me telefona E a morte fica sem porquê E a morte fica sem porquê Máxica No absurdo Máxica No absurdo Fai o teu Máxica Máxica A morte fica sem porquê E a morte fica sem porquê Má 또 Lágrima Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar o posto excessivo Ser mais seguro e não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Meu bem, me deixo sempre muito à vontade Ela me disse que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra mensagem E quem brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Pois é, para encerrar o primeiro bloco com traje a rigor Ciúmes, ciúmes, quem não sente um pouquinho de ciúmes, né? Bom, gente, voltamos já Você está ouvindo Top Brasil Top Brasil Apresentação, Ariel Dávila É isso aí É isso aí A música que você gosta A sua banda preferida Está aqui no Top Brasil E checando por aqui Essa banda sensacional Ultraman Olele Bom dia, vida Hoje é mais um dia para sobreviver E a batalha já começa no amanhecer Já vou rimando no café da manhã Pois amanhã Não cê sabe o que vai ser Toda manhã Tem um ar de melancolia Aquela nostalgia Que contagia Gente que acorda E a seu lado alguém Gente que desperta E a seu lado ninguém Mamãe Que madruga com o neném Gente que tem tudo Gente que não tem Então eu vou pra rua Vou ver o sol Jogar a minha isca E puxar o anzol Cantar pro astro rei Deu sol Todo poderoso Que é de graça Sua graça pro povo Leio o jornal e até passo mal Caiu a casa de um otário federal Moçal Traficante internacional E a foto da madame na coluna social O dia vai Não posso parar A tarde vem chegando Vamos lá A tarde chegou Eu quero o jogo certo Convido você e quem tiver por perto Andradas no mercado com muita matriz Quando dá um bolo Me escapo por um bris Então eu sigo o meu rumo Como castanheira Pra ver o pó do som Entregue de bandeja E a medida que escurece No escuro eu posso ver O verdadeiro cego É aquele que não quer ver Carro demais Gente demais Consumo demais E a violência vem atrás Não posso comprar Então vou roubar A publicidade me fez desejar Chega de ódio De conversa fiada Já tem que viver a vida Com uma bonizada A noite chegou Mal posso esperar Já sinto aquele cheiro no ar Eu quero ir A noite vem, tudo que é proibido é permitido e abusivo Mas é o que tem, e o que tiver pra usar a galera tá mandando pra dentro A correria é nosso, o leste vai de centro Assim eu não aguento, bagulho de 100% Se eu não parar, eu vou à lula no primeiro tempo Atenção, o que está por vir, não é aconselhado o menor a assistir Ai, descoca, policia, álcool, droga, violência O sujeito está sujeito a tudo, abuso e uso, cego, surdo e muro Mas cidadão, sangue bom, tá no chão, sabe o que quer Sabe curtir a noitada, venha como vier O sol raiando a noite foi demais, bom dia, vida, até mais Oh, lê, lê Oh, lê, lê Oh, lê, lê Oh, lê, 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 lê Top Brasil Só depois de muito tempo Fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito Mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir Não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo Comecei a entender Como será meu futuro Como será o seu Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois Cantar depois Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Só depois de muito tempo Comecei a refletir Nos teus dias de paz Nos teus dias de paz Nos teus dias de luta Se sou eu ainda jovem Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? Se sou eu ainda jovem Se sou eu ainda jovem Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? Cantar depois Assim se sou eu ainda jovem Se inscreva no canal Irá, dias de luta é necessário, né? Faz parte agora, Coisas da Vida com Rita Lee Vamos lá! Quando a lua apareceu Ninguém sonhava mais do que eu Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída Depois que eu envelhecer Ninguém precisa mais me dizer Como é estranho ser humano nessas horas de partida Ah, é o fim da picada Depois da estrada começa uma grande avenida No fim da avenida Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída Qual é a moral Qual vai ser o final Dessa história Eu não tenho nada pra dizer Por isso digo Eu não tenho muito o que perder Por isso jogo Eu não tenho hora pra morrer Por isso sonho Ah, são coisas da vida Ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se ficar Ah, são coisas da vida Ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se ficar Ah, são coisas da vida Ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se ficar Ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se ficar Show, show Bom, gente, daqui a pouco voltamos com o Momento Clássico Tamo junto, é Top Brasil! Você está ouvindo Top Brasil! Top Brasil! Momento Clássico! E bom, gente, como todo Top Brasil Tem aquele toca especial Abrindo o Momento Clássico de um jeito diferente Com o Rei Roberto Carlos Com essa música que eu tenho certeza Que fez parte da sua vida Vamos lá, Roberto Carlos Jesus Cristo! Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que Já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Pois nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Música Aceana E as montanhas ehop Amor Amor Pepe Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo o que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Pores nos lugares que pisou E o caminho certo Pra seguir Tudo o que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Pores nos lugares O tempo atrás Já que eu sei de tanto solução Ei, ei, ei Coração Tensado de chorar A flecha do amor Só traz angústia e a dor Mas seu cupido Não quer saber de mais uma paixão Por favor Vê se me deixe em paz Meu pobre coração Já não aguenta mais É o fim Honra cupido Vai longe de mim Vai longe de mim Honra cupido Honra cupido Mas seu cupido O meu coração Honra cupido Não quer saber de mais uma paixão Honra cupido Por favor Vê se me deixe em paz Meu pobre coração Já não aguenta mais Honra cupido Ei, ei É o fim Honra cupido Vai longe de mim Honra cupido Ei, ei É o fim Honra cupido Vai longe de mim Honra cupido Ai, esse esculpido Ajuda a gente Por favor Selicampelo Estúpido cupido Sucesso, hein Chegando logo na sequência Pra você The Fever Ei, girl Ei, girl O que vou fazer? Não sei viver Longe de você Sem seu amor Eu não sou ninguém Você se foi Nem disse adeus Nem disse adeus Eu já não sei Onde procurar Ei, girl Preste atenção Porque senão Vai se arrepender Um outro amor Eu vou encontrar Para esquecer Que um dia Eu te amei E por amar Quanto eu chorei Não leve a mal Se fala assim É que não sou Quem você pensou Quem você pensou Mas se você Voltar pra mim Eu te prometo Amor Tudo esquecer Tudo esquecer Tudo esquecer Tudo esquecer Não leve a mal 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 Lá, lá, lá Lá, 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 lá Top Brasil Geralmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu ia satisfeito e mudo Eu era um homem, entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada Antigamente quando eu me cedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu ia satisfeito e mudo Eu era um homem, entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada Erasmo Carlos Sou uma criança, não entendo nada Ah, eu não sei de nada Nem a movilha, não sei nem se eu vou voltar depois no próximo bloco Mas tá bom Boa gente, momento clássico vai ficando por aqui Top Brasil Ei, você? Sim, você mesmo? Gosta de música? Quer saber quais são as 500 músicas mais tocadas por hora no Brasil? Então baixe agora mesmo o aplicativo gratuito da Connect Mix Musical Tudo em tempo real no seu celular Entre agora mesmo na loja virtual Disponível em Android e iOS Connect Mix Musical É o ícone vermelho e ainda tem um clipe da sua música preferida Baixe agora, é de graça Connect Mix Musical É o ícone vermelho Ariel Dávila Dávila Está no Top Brasil Achou que nós ia embora? Não, não foi não Top Brasil é só sonzeira, meu querido, minha querida E olha gente, por aqui essa banda que atravessou gerações e ainda continua atravessando Viu? Essa banda que com certeza fez parte da sua adolescência, fez parte da sua vida E essa eu tenho certeza que você vai cantar bem alto Vamos lá, Charlie Brown Jr., te levar da época da malhação, lembra? Vamos lá, nostalgia Tive pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Resolvi pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar, yeah Te levar daqui Vou te levar, yeah Te levar daqui Aquele tempo ficou pra trás Eu nunca fui feliz, eu nunca fui feliz, aí Resolvi pensar em nós, yeah Resolvi pensar em nós, yeah Vou te levar daqui Vou te levar, yeah Te levar daqui Vou te levar, yeah Te levar daqui Eu tenho história, tudo e glória, mas só deixa eu te contar o que eu passei por lá Mas ainda fico impressionando com as coisas da cidade Aqueles manos se foram, chegaram antes e foram pra onde foram Ninguém sabe nem de paz, anos e anos na correria, paz, leve e traz Anos e anos na correria, paz, leve e traz Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Resolvi pensar em nós, vou te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Top Brasil Quando perco a fé Recupero a fé Recupero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Você vai se encontrar 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 Cedo ou tarde 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 A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Cedo ou tarde 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 E a gente vai se encontrar É melhor eu parar de cantar E agora chegando por aqui Ele e Marcelo Balcão Com a participação do Jota Quest Com essa canção magnífica Você precisa de alguém Se quiser parar pra me dar conselhos Acho bom também parar para me escutar Não dá mais pra levar desse jeito Pois dessa vida a gente não leva nada Só não quero mais ficar sozinho Não, 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 eu só não quero mais ficar sozinho Se você quiser sentar pra conversar Eu acho que vai demorar um tempo pra isso acontecer Aonde você quer chegar Tô sempre pronto pra resolver com você Passe a visão do que vai ser O que realmente importa pra você Eu só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Você precisa de alguém Pra te levantar Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Pra te levantar Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Só não, 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 Não quero mais ficar sozinho Precisa de alguém Você precisa de alguém Pra te levantar 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 Toque Brasil Marcelo Falcão aí, rapaziada Você não sabe pra te levantar Você não te conhece Eu sei como te levantar Eu perguntei Eu perguntei As mesmas histórias tristes que se ouve dizer Dessa vez o escolhido fui eu, sem te congelar minha alma Desde os meus primeiros passos me fez aprender Ter respeito e caráter, eu sei, mesmo quando a gente brigava E os sinos vão tocar, descanse em paz Desculpe quando errei, sempre quis te orgulhar Problemas não te dei, vou superar Só tenho a agradecer, de todos vou cuidar Honrar teu nome Sempre reconheço o esforço que você fez Pra manter nossa família bem Quando a vida nos passou a pena Cada lugar que chegava, brincava com qualquer um Com seu jeito simples de ser E sempre deixava sua marca Sua estrela brilhou, descanse em paz Seu filho já cresceu, sempre quis te orgulhar Você chegou a ver, vou superar Só tenho a agradecer, de todos vou cuidar Honrar teu nome Não há com o que se preocupar Se preocupar Prometo seguir seus conselhos Vou te carregar Em meus pensamentos É o meu último adeus E os anjos vão cantar Descanse em paz Desculpe quando errei, sempre quis te orgulhar Problemas não te dei, vou superar Só tenho a agradecer, de todos vou cuidar Saudade e paz Descanse em paz Seu filho já cresceu, sempre quis te orgulhar Você chegou a ver, vou superar Só tenho a agradecer, de todos vou cuidar Honrar teu nome Honrar teu nome CPM 22 Honrar o teu nome Para encerrar o Top Brasil com chave de ouro E aí, curtiu o programa? Então até a próxima, hein? Já deixo o convite pra você Você ouviu! Top Brasil! O programa que é top! Top Brasil! Amém.